O impossível aconteceu, Super Mario RPG ganhou um remake para o Nintendo Switch, mas e aí? Esse jogo agrada a galera das antigas da nostalgia e também agrada a galera nova que nunca jogou? Bora falar sobre isso nesse review aqui agora, simbora! E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jigplay, quem falha é o Diego, estamos de volta pra mais um review E dessa vez com Super Mario RPG, o remake que foi lançado para o Nintendo Switch no dia 17 de novembro de 2023 Eu sou um grande amante do jogo, estou aqui uniformizado com essa camiseta maravilhosa que a Nintendo Brasil mandou pra mim Muito obrigado Nintendo Brasil por ter concedido tanto a camiseta quanto também a chave do jogo Pra gente fazer as primeiras impressões que eu já lancei no canal e também esse review agora Eu vou dividir esse review em algumas partes, como por exemplo, gráfico, trilha sonora, gameplay E também no final minha conclusão vai ser dividida entre o amante da franquia que jogou na época lá do lançamento do Super Nintendo E também como esse jogo pode ser recebido pela galera que vai entrar pela primeira vez Esse review contém o mínimo de spoiler possível, tá galera? Então pode ficar tranquilo, se você tiver na dúvida se compra o Mario RPG ou não e nunca jogou Pode ver do início ao fim que eu não vou entregar muita coisa que vai fazer o diferencial no seu gameplay não Lógico que algumas coisas eu vou precisar falar, mas o mínimo do mínimo, pode ficar de boa Então bora começar esse review agora, simbora dividir por partes Começando pela história do jogo galera, a história do jogo é bem simples, bem básica Eu vou dar uma introdução aqui agora Basicamente o jogo começa naquele tradicional do Mario indo resgatar a Pit das garras do Bowser Então você sai da sua casa, vai pro castelo do Bowser pra poder resgatar a princesa que está em apuros Chegando lá você confronta o Bowser, mas algo inesperado acontece Uma grande espada cai do céu e finca no castelo do Bowser Com isso, Bowser, Mario e Pit são jogados pra lugares aleatórios E assim o jogo começa Bowser tentando recuperar seu castelo Mario tentando entender o que aconteceu indo atrás da princesa Pit E todo mundo tentando entender que raios de grande espada é aquela que se fincou no castelo do Bowser E tá espalhando monstro pra tudo quanto é lugar querendo dominar o reino dos cogumelos Nessa empreitada aí, surgem dois personagens chaves que tem no jogo Um deles é o Mellow, que se autodenomina sapo e tem grande importância na história E o outro é o Geno, que ele é um enviado dos céus Ele é um guardião da Star World Que também tem grande importância nessa história Não vou falar nada além disso Pra não dar spoilers pra você que não sabe nada do que acontece em Super Mario RPG Já aqui, a história não é um ponto muito forte desse jogo Eu preciso falar disso aqui agora Acho que o grande plot, o grande chan de Super Mario RPG na sua época Foi pelo fato de, como você pode ver aqui em toda a arte do jogo A nossa party, os nossos mocinhos, incluem Bowser e Pit juntos Exatamente Naquela época, lá em 96, quando o jogo foi lançado Não era muito comum você jogar com Bowser e jogar com Pit Então a trama não se envolver entre o Mario tentando resgatar a princesa e o Bowser sendo vilão Pelo contrário, o Bowser se une aos mocinhos E ajuda a Mario e a Pit na trama toda do jogo Isso era um plot twist bem interessante e algo muito inédito Que deixava o decorrer do jogo bem interessante Hoje isso já tá mega batido A gente tem a Pit jogava em Mario 3D World Ou então no mais recente Super Mario Bros. Wonder Assim, eu sei que o Super Mario Bros. 2 na época do Nintendinho Você já podia jogar com a Pit, né? Mas, enfim, não era algo muito comum E o Bowser tá em todos os jogos aí que você pode Mario Kart, Mario Tennis, tudo, né? Então assim, ter essa galera já unida, né? É algo que já é comum Naquela época não era tanto Além disso, a história não é muito aprofundada Ela não é muito profunda Ela é uma história um pouco rasa E muitas coisas acontecem porque sim Porque no decorrer de Mario RPG Eles não se preocupam muito com a história do vilão principal Eles se preocupam mais em aprofundar sobre os personagens que estão ali Mario fica até um pouco de escanteio Mas a gente tem um pouquinho de história de Pit e de Bowser Mas a história circula mais em torno dos personagens novos Que é o Mellow e o Geno E pra mim, eu já falo O Mellow pra mim é o meu personagem favorito E grande parte da história circula nele ali Ou passa por ele ali, tá? Então se você gosta de RPG que é a história mais elaborada Talvez o Mario RPG não te prenda tanto Vamos falar agora de gráficos Porque é muito importante pra esse remake Por quê? Esse é um remake quase um pra um Em todos os quesitos E gráfico não é diferente E isso é um grande feito Por quê? Porque o gráfico do jogo original Ele era baseado em imagens 3D Pré-renderizadas Que eram adaptadas em pixel Pra poder rodar no Super Nintendo A mesma coisa que a Rare fez com a trilogia Donkey Kong A Square fez com o Mario RPG Então graficamente o jogo era muito avançado pra sua época E tinha um estilo artístico bem original Transicionar o 2D pro 3D Foi um desafio que eu acho que a Nintendo Square Com as mãos capacitadas da Arte Piazza Que é a empresa que fez o jogo propriamente dito A Nintendo Square só supervisionou Foi muito bem feito e muito bem construído A gente consegue sentir a essência de Mario RPG Pixel Art pré-renderizado Completamente ali presente No Mario RPG de Nintendo Switch 3D Renderizado em tempo real Como os jogos são feitos hoje em dia E aí claro, tiveram sim mudanças Mas mudanças que respeitaram a arte original do jogo Que ficaram muito, mas muito bonitas E muito bem-vindas Graficamente Super Mario RPG de Nintendo Switch É impecável Não tem nenhum defeito Resolução no talo E até mesmo a performance é muito boa Com pequenissíssimas quedas de frames Em lugares específicos do jogo Que eu acho que passou batido Daria até pra consertar em pé E aí, emendando nessa parte visual Como eu falei, o jogo não é 100% um pra um Eles adicionaram cutscenes Que foram muito bem-vindas Que a gente consegue ver Partes da história Ações ali que duravam, sei lá 2, 3 segundos Agora em Mario RPG No Nintendo Switch Ganharam cutscenes Que enriquecem muito mais Aquele momento ali da história Tá muito bonita as cutscenes Os personagens todos pequenininhos Achatadinhos, né Rebaixadinhos, fofinhos Tá uma coisa assim Linda de se ver Porém, tudo são flores As cutscenes e o jogo propriamente dito Não tem dublagem O que deixa tudo muito meio bizarro Dependendo do que tá acontecendo Naquela cutscene Como por exemplo Aqui que vocês estão vendo Onde o Mellow chora Esperneia Fala E no fundo tá acontecendo Só uns efeitos sonoros E tem outras cutscenes Que só música rola Enquanto tá rolando pancadaria As pessoas tão falando E isso fica meio desconexo Né Você tem uma Qualidade visual Muito bem feita Muito bem entregue E O áudio Não acompanha aquilo ali Então aquela sensação Que você tem De coisa linda Aparecendo na tela Você tem uma sensação De estranheza Porque você não tem O áudio Casado Com o que tá acontecendo Então é meio que um Uma dicotomia Na sua cabeça Entre O visual muito bonito E o áudio Que não tem nada a ver Partindo agora Pra trilha sonora do jogo Que é muito importante Porque o jogo original Tem uma trilha sonora Sensacional Tanto a Nintendo Quanto a Square Elas são já De tradição Fazer trilha sonora De seus jogos De forma impecável E não é diferente Em Mario RPG O jogo original Ele já tinha uma trilha sonora De todos os momentos Impecáveis Já na versão Do Nintendo Switch Eles fizeram Versões modernas Da trilha sonora Te permitindo Ter a opção De jogar Tanto com as músicas Clássicas Quanto as músicas Modernas E eles levaram Isso tão em consideração Que os compositores Originais São os mesmos Que fizeram As versões modernas Do jogo Então assim A versão moderna Não deve em nada Na versão clássica Eu joguei o jogo Todo com a versão moderna Fiquei meio receoso Porque eu sou um amante Da trilha sonora clássica E não me arrependi em nada Vale super a pena Então a trilha sonora Desse jogo já era boa Ficou muito melhor Dá uma olhadinha Nessa comparação Que a própria Nintendo Lançou Nas suas redes sociais Música 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 Agora eu quero falar Do gameplay do jogo Bom galera Assim como o jogo original O remake Ele é o tradicional Conhecido RPG de turno E bem basicão mesmo Tá? Você tem quatro ações Que é ataque físico Ataque mágico Itens E defesa E defesa O que diferenciava O que diferenciava Mário RPG No seu lançamento Era os comandos De ações O que que são isso? Na hora de você dar Um ataque físico Se você apertar O botão na hora certa A potência do seu ataque Vai ser aumentada Ele muda até a animação Do ataque Assim como o dano A mesma coisa Na hora de defesa Quando o seu boneco Recebe um ataque Você pode apertar O botão na hora certa E ele vai defender Aquele ataque Podendo até receber Zero de dano Os ataques especiais Também precisam De alguma ação Do jogador ali Pode ser apertar O botão repetidamente Apertar o botão Na hora certa E soltar na hora certa Ou fazer qualquer Outro tipo de ação Que aquele ataque especial Depende ou pra ele Acertar de forma efetiva Ou pra dar mais dano Isso era uma grande Novidade da época Coisa que hoje em dia Não é mais Porque vários outros RPGs Já utilizaram disso Assim como a própria Nintendo Em franquias como Paper Mario Que usa e abusa disso Ou até mesmo Mario & Luigi Que era uma franquia Que não existe mais Mas era uma franquia Também de RPG de turno Então pra gente Que recebeu o Mario RPG Na época do Super Nintendo Isso foi assim Um grande diferencial O que fazia Mario RPG Ser diferente Dos demais jogos De RPG da época Agora quem pega o jogo Pra jogar nesse momento Nesse relançamento Principalmente se passou Pro Paper Mario E Mario & Luigi Não vai achar nada novo Nada diferente Porque isso já foi Usado a exaustão E até de formas melhores Nos jogos seguintes A Nintendo Sabendo disso Ela resolveu Fazer algumas mudanças Na batalha É uma barra de especial Triplo Que ela vai carregando De acordo Conforme você vai acertando O comando de ação Uma vez carregada Você pode usar Um especial Triplo Da sua equipe E esse especial Vai depender dos integrantes Da equipe No momento em batalha Se você tiver Se você tiver por exemplo Com Mario Peach Mellow Vai ser um especial Diferente se você tiver Com Mario Geno E Bowser Os especiais Podem ser tanto de cura Quanto de ataque físico Quanto de ataque mágico Eu achei bem legal O especial Ele agrega bastante No gameplay Ele é bem útil Mas também deixa o jogo Mais fácil E falando em facilidade O jogo tem duas opções De dificuldade A Breeze Que é o fácil E o normal Que é o normal Eu particularmente Achei o jogo Bem fácil E com esse especial Triplo E a dica De acertar o tempo certo Do comando de ação Ficou mais fácil ainda Então se você já é Veterano Em jogo de RPG A dificuldade normal Vai ser fácil Pra você E se você é novato Eu não escolheria A opção fácil Porque a opção normal Já é fácil Então talvez Vale a pena você Começar um RPG No normal mesmo Do que no fácil Pra poder sentir Um pouco de dificuldade E ter um pouco de desafio Na minha jogatina inteira De mais ou menos Quinze horas Eu só dei um game over E passei perrengue Poucos momentos Continuando no gameplay Mario RPG Ele era diferentão Da sua época Por N motivos Um deles O Mario agora Tá num formato de RPG Que era muito famoso Na época de Super Nintendo Então o gameplay Além de batalha O gameplay de exploração Do ambiente Também é diferenciado Mesclando o tradicional RPG de visão isométrica Com também Ações de pulo E plataforma Do tradicional jogo Do Mario Então no meio Da jogatina Você vai ter momentos Que você vai ter que pular Você vai ter que fazer Desafios de plataforma E até mesmo Puzzles E vários minigames São adicionados No decorrer da sua aventura Que quebram também O estilo de gameplay Então assim como a batalha Era diferenciada Naquela época Um jogo de RPG Não tinha esses elementos Que foram adicionados Em Mario RPG Que fizeram muito sucesso Talvez isso não seja Muito novidade pra você Que nunca jogou Mario RPG E venha jogar Mas é interessante Ter essa quebrada De gameplay E você tendo que pensar Diferente E fazer ações diferentes Pra poder conseguir Passar de determinado local E um ponto crucial Galera De Super Mario RPG Pra gente aqui do Brasil É que ele não está Em português A gente tem a mídia física Brasileira do jogo Aqui Com tudo em português Você consegue ver aqui Que a capa do jogo Está em português Porque essa é a mídia física Brasileira Mas infelizmente O jogo não está Ele tem localizações Chinês Alemão Espanhol E várias línguas Mas em português Não Por se tratar de um jogo De RPG E muitas vezes Tratado como O meu primeiro RPG Justamente por ele ser Muito fácil Como já citei Aqui anteriormente E por ser um jogo Muito básico No próprio critério De RPG de turno Não tem em português Essa etiqueta Meu primeiro RPG Cai por terra Aqui pro Brasil Porque você entregar Pra uma criança Que não sabe inglês Um jogo do Mario Bem interessante Bem bonitinho Cartunesco E pra introduzir No RPG Pra que mais tarde Ele consiga Essa criança consiga Jogar jogos mais complexos Não pega Porque não está em português E fica mais difícil Dessa pessoa Conseguir entender Porque chega momentos Que você precisa ler de fato Existem puzzles do jogo Que você precisa Ler dicas E sem essas dicas Você não vai conseguir passar Então Mario RPG Não vir localizado em português É um agravante Muito grande Pra gente Aqui do Brasil E um ponto de atenção Pra você ficar aí ligado Galera Eu quero partir aqui Pra minha conclusão Referente ao que eu achei De Mario RPG O remake O remake pro Nintendo Switch Como eu já falei aqui Em partes separadas Graficamente o jogo Está absurdamente bonito E a sonora impecável E o gameplay dele Está praticamente Um pra um Com algumas modificações De qualidade de vida Como por exemplo Um save automático De tela em tela Eu como amante do jogo Como jogo da minha infância Que eu tenho muita nostalgia Eu fui vivendo E revivendo Momentos mágicos Durante a jogatina Desse remake Mas também Por ele ser Um pra um demais Algumas coisas me incomodaram Como por exemplo A história um pouco Simples demais Talvez se tivesse Adicionado alguma coisa Tivesse encorpado Um pouco mais A história Talvez ficasse mais legal Pra gente Que já conhecia E já sabia Tudo que ia acontecer ali Mario RPG Galera Não é um jogo Baseado na história dele Muita coisa ali Que acontece Por exemplo Chama mais atenção Do que a própria história Como O diálogo dos personagens As tiradas As piadas Até mesmo Quanto eles Aprofundam a história De cada personagem O Mario fica um pouco de lado A Peach e o Bowser Tem um pouquinho de história Mas o Mellow E o Geno Tem bastante É bem rico Essa história dele Então assim Várias vezes O que acontece No decorrer da jornada É mais importante Do que a história E mais divertido Porque realmente O jogo é divertido Com várias piadas E várias coisas Que acontecem Que eu não vou falar aqui Pra não dar spoiler Mas que vão te Arrancar um sorriso É bem legal Mas eles podiam ter Enriquecido um pouco mais Essa questão da história Pra poder deixar Um pontinho de Novidade Pra galera que jogou E também Pra trazer mais pra perto A galera que nunca jogou Além disso Como eu falei O jogo é basicamente Um pra um Então até mesmo As telas São idênticas Nos seus tamanhos E as vezes Tem alguns locais Como por exemplo Uns castelos Que pra chegar na salão Principal Você tem que passar Por 5 ou 6 telas E as vezes As telas são pequenas E você vai fazendo Transição de tela O tempo todo Até chegar lá Não tem loading Não tem loading O loading é automático O jogo quase não tem loading Ele é bem fluido mesmo Só que as vezes Cansa você passar Por tanta tela E tela pequenininha Talvez uma adaptação Nas telas Pra ficar um pouco Mais contínuo Tivesse deixado Um jogo um pouco Mais dinâmico E não Fizesse cansar As vezes De ficar andando Pelo cenário Por ser tanta Transição de tela Eu confesso Que as vezes Eu deixei de voltar Alguns lugares Pra poder pegar Coisas escondidas Porque eu falei Caraca Vou ter que passar Por 15 telas E não tô com paciência Como dito inicialmente A falta de dublagem Nas cutscenes Foi uma coisa Que me pegou muito Que me deixou Um pouco incomodado Eu acho que eles Poderiam ter Né Colocado uma dublagem Pelo menos Nas cutscenes Pra deixar uma coisa Mais rica E falando em enriquecer Eles poderiam adicionar Algumas coisas a mais Como por exemplo No decorrer do jogo É tudo muito simples Né Vou dar um pequeno Spoiler aqui Por exemplo As magias do Mario Elas são basicamente Só duas Ou você dá um pulo Na cabeça do inimigo Ou você joga uma bola de fogo E aí tem o super pulo Super bola de fogo Hiper pulo Hiper bola de fogo É muito simples Assim como os equipamentos Os equipamentos Eles basicamente Você só equipa E deixa com mais defesa Ou mais defesa de magia E não tem nada diferencial Eles poderiam por exemplo Ter Nesse remake Ao menos ter mudado A roupinha do personagem No visual dele E nem isso eles fazem O jogo que já era Meio simples Na sua pegada RPG Continua muito simples E essa simplicidade Poderia ter sido Um pouquinho alterada Nesse remake Mas fora isso galera Eu tive assim momentos Incríveis Jogando Super Mario RPG Remake Pro Nintendo Switch Eu consegui voltar Na minha nostalgia Eu consegui voltar Na minha infância E reviver aquilo De forma mágica A tradução gráfica Artística Filha sonora Tudo que eles colocaram Ali foi com muito paixão Foi com muito amor Parece que realmente Foi feito com muito carinho E isso me agradou bastante Os pontos negativos Que eu coloquei aqui Não ofuscam O brilho do jogo Para mim Mas pode ofuscar Para pessoas novatas Em Super Mario RPG Quem nunca jogou Quem nunca teve Essa sensação de novidade Tudo isso que eu falei Lá da época Lá em 1996 No Super Nintendo Não vai sentir isso agora Pelo contrário Vai sentir um jogo Cansado e ultrapassado E se o charme Dos personagens Rebaixadinho Bonitinho Incorporado no Mario Bowser e Peach E a novidade De Melo e Geno Não for o suficiente Para que se envolva Na trama Pode ser que eles Tenham um pouco De decepção Do tão famoso Do tão aguardado E hypado Mario RPG De que tanto era falado Com isso galera A minha nota Para Super Mario RPG Remake No Nintendo Switch É 8 Que eu julgo Ser uma nota Muito justa Para tudo Que eles trouxeram De maravilhoso Que o jogo já tinha Versus O que eles poderiam Melhorar Gostou desse review Dá o like maneiro Se inscreve no canal Se não é inscrito E compartilha com todo mundo Para a galera saber As minhas opiniões Referente a Super Mario RPG No Nintendo Switch Se você quiser comprar A mídia física Desse jogo Ela tem a mídia nacional Toda em português Do lado de trás Embora o jogo Não esteja em português Você consegue achar Os links oficiais Na descrição Então vou deixar o link Tanto do Mercado Livre Quanto da Amazon E da Shopee Onde você consegue Comprar esse jogo De forma física Caso você queira Comprar da forma digital O melhor lugar É na Nuvem Que é a parceira Oficial da Nintendo Então ela vende De forma oficial O jogo para você E facilita o pagamento Que pode ser feito Em boleto expresso PicPay Paypal E parcelar Até 4 vezes Sem juros A Nuvem Tem um sistema De cashback Que você ganha Desconto Na sua próxima compra Comprando por lá Beleza? O link da Nuvem Vai estar na descrição Me segue nas redes sociais Arroba canal de gameplay No Twitter E no Instagram Onde eu falo mais Sobre Nintendo E jogos Por exemplo Eu tenho um review Rápido Em formato de tweet Do Mario RPG No meu Twitter E esses brindes Que eu recebi Da Nintendo Eu coloquei nos stories Do Instagram Então me segue lá Arroba canal de gameplay Nas duas redes E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até o próximo review Valeu Fui